Salve, salve, rapaziada! Beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estamos de volta aqui na nossa série no Fórmula 1 2014. Eu falei pra vocês, a gente vai alternar as duas séries, tá? Tanto aquele modo carreira ultra realismo, que eu estou gostando demais de gravar, quanto essa série aqui. Beleza? Então é isso, rapaziada. Já vamos aí direto. Acho que, se eu não me engano, hoje é Austrália, né? Uma pista que eu sou horroroso em vários aspectos. Mas é isso aí, mano. Vamos embora direto aí para a classificação. Bom, rapaziada, já estamos aqui na classificação. Então eu já vou abrir a minha volta aqui, né? Daquela maneira que vocês sabem, não vai ser na volta rápida para não atrapalhar os outros pilotos, né? A velocidade deles. Vamos embora. Saí do box aqui, abri aquela volta e eu já volto. Então vamos embora, rapaziada. Vou abrir a minha volta aqui. Essa é uma pista que ela está modificada, tá? Ela está modificada 2023 ou 2024 também. Ela está diferente, não está igual a pista normal dos outros Fórmula 1. Tem três zonas de DRS aqui, se eu não me engano. Então ela é uma pista bem mais rápida, né? Aqui na frente mesmo tem uma parte aqui que não teria DRS, né? Mas tem DRS, sim. Vocês vão ver já já. Porque na vida real a pista da Austrália modificou muito, né? Essa parte aqui na frente, se eu não me engano. É uma reta praticamente, né? Gigante. Eu estou atrapalhando alguém aqui, hein? Aqui, ó. É aqui que eles colocaram DRS. Antes aqui não tinha DRS, não. Caramba, os caras fizeram 25, fico. Ah, já era. Quebrei a asa. Não acredito, velho. Eu não acredito que aquele negócio quebrou minha asa, mano. Não acredito. Era melhor eu ter deixado ele passar, né? E vambora, mano. Após essa batida aí, Fernando Alonso largando ele na primeira posição. Aparentemente aqui no jogo o Fernando Alonso é um deus, né? O carro dele então, nossa senhora. Vambora, mano. Vamos pra largada. A gente vai largar em último mesmo. A gente bateu, né? Vambora. É bom saber por que aconteceu. Eu não sabia que aquele conezinho lá ia quebrar minha asa, velho. Por isso que eu ataquei com tudo. Já sabia que eu estava mal. Aqui agora é na calminha, né, mano? Aqui nós vamos na calminha, tá ligado? Aqui é na calminha do... Completamente na calminha aqui. Eu não vou forçar muito, não. Eu vou tentar achar um erro de algum piloto. Ó, o Stroll já errou. Stroll errou. Lado a lado com o Stroll. Bottas tentou me fechar. Passamos ele. Beleza. É isso. Já escalando o pelotão aqui, hein? Dando espaço. Ó, ela vem por fora. Vem por fora. O Kenberg errou. Já ficou pra trás o Kenberg. Que largada, hein? Largada muito boa. É isso, mano. A calminha do pai bola, velho. Rapaziada, só espero que não caia energia, tá? Porque eu não tenho... Esse notebook não tem mais bateria, tá, gente? Então ele... Ó, eu quebrei a asa nesse... Nesse coninho que eu acabei de jogar pra cima, né, velho? É brincadeira na classificação. Corrompo é a mesma coisa. Só espero que não caia energia. Porque se cair energia, acabou. Aí corrompe toda a gravação, rapaziada. E como eu já avancei e já salvou, já era. Aqui tá ameaçando de chover e tá dando umas provejadas, cara. Vambora, vambora, vambora. Uma boa largada nossa, hein? Uma excelente largada nossa. Um ritmo de corrida tá muito bom. Nós estamos conseguindo alcançar aqui os meus rivais. Olha o Guanajujiu. Guanajujiu, eu vou por dentro, Guanajujiu. Sai fora, Guanajujiu. Sai fora, Guanajujiu. Eu vou te dar espaço, mas sai fora, Guanajujiu. Olha o Guanajujiu. Russell. Russell tá muito lento, hein? Russell deve estar com problema no carro aqui, hein? Vambora, Russell. Vambora, Russell. Uma Williams vai te passar, hein? Uma Williams vai te passar. Você já esteve neste lugar aqui, hein? Você já esteve neste lugar justamente quando o Bottas estava na Mercedes. Vambora. Lá vem Guanajujiu. Tá querendo atacar, mas eu não vou deixar ele atacar tão fácil, não. Vou tomar cuidado pra não fechar esses botes aqui, porque esses botes são traiçoeiros. Qualquer coisinha já te manda no muro, velho. Pô, eu não tinha derrubado aquele negócio ali? Ih, meu ritmo diminuiu, hein? Mas também é o Russell que tá na minha frente. Como é que meu ritmo vai continuar? Calma. Vambora. Ih, rapaz! Já tiraram um da corrida aqui. Eita, o que que tá acontecendo aqui? Eita, calma. Calma, esses botes tão ficando malucos. Ah, velho. O desenvolvedor me avisou, velho. Pior que ele me avisou, mano. Pior que ele me avisou, mas toma. Nossa, quase, 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 quase o toque no Tsunoda, velho. Pior que o desenvolvedor, ele me avisou, velho. Ele falou que os botes fazem o break test mesmo. Ah, nem aí. Os botes ficam mais lentos, eles fazem o break test, né? Que é frear de propósito pra você bater. Em algumas curvas, é lógico. Depois ele dispara. E o Tsunoda passou o russo, nós estamos aqui ainda com o DRS. Que corrida, hein? Corridinha de recuperação. Só peço a Deus pra não acabar a energia agora, rapaziada. Se acabar a energia, esse vídeo não vai existir. Vambora, lá vem Piastri. Lá vem Oscar Piastri de DRS aberto. Eu vou dar o espaço, Piastri. Eu vou dar o espaço. Vai por dentro. Eu vou continuar por fora, defendendo a posição. Não vai ser fácil não, Piastri. Rapaziada, a chuva apertou legal aqui, tá? Perdão aí na gravação. Se estiver saindo barulho de chuva, é o que é. Tem que fazer. Não, 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 não. Calma. Beleza, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. O problema de tudo aqui chama-se George Russell, né? Porque os caras estão segurando ele ali na frente. Eles estão num trenzinho ali e ninguém passa ninguém. E aí fica sobrando pra mim aqui disputar com o Piastri, né? Ih, abandonou. Alguém abandonou a sessão ali, hein? Rapaz, o que tivemos de abandono nessa corrida. Uma galera abandonou. Gonyuju indo pros boxes. Teve batida, eu acho, que entre o Russell e o Gonyuju. Mas lá vem o Oscar Piastri. Vou frear lá dentro. Nossa, quase. Quase, 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 quase. Ai, meu Deus. Olha o Piastri, cara. Piastri tá maluco, mano. Pera aí, Piastri. Agora eu quero ver se... Agora eu quero ver. Quero ver se vai ter mais potência aqui, ó. Mas não vai mesmo. Cara, como não quebrou uma asa aqui, eu não sei. Vou forçar um pouco mais o meu motor aqui, porque senão... Vai dar não. A posição aqui pra mim já tá ótimo já. Não preciso mais brigar com ele. Mas não vou deixar passar não, velho. Beleza. Agora eu acho que não vai ter jeito, mano. Agora eu acho que não vai ter mais jeito. Ah, vem o Oscar Piastri. Vai vir que nem um foguete. Nada disso, Piastri. Hoje não. Olha, conseguiu errar, velho. Ele errou feio ali, hein. Ele foi querer ultrapassar num lugar ali que não se deve ultrapassar, né, mano. Ali não se ultrapassa. A não ser que você esteja muito na vantagem. Coisa que ele não tava. Bom, nós vamos agora pro box nessa volta. É nessa volta mesmo, né. Já vamos pro box nessa volta. Colocar os pneus aí. Vambora, mano. Prime é o pneu amarelo mesmo, velho. Eu tive que olhar meu vídeo agora que eu fiquei com dúvida, rapaziada. Vai que eu faço a mesma cagada. Vambora. Vamos parar aqui. Colocar o pneu de faixa amarela e até o final agora. Vambora. Botinhas vem também pro boxes. Vambora, mano. Vambora. Vamos lá, galera. Não erra no meu pneu não, hein. Vambora. É isso, é isso. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Não quero perder posição, não. Eu acho que eu perdi posição. Eu perdi posição. Eu perdi posição. Quem que tá na minha frente? Magnussen? Atacando o Magnussen agora, mano. É sair atacando o Magnussen, mano. Vambora, mano. Vambora. Vamos sair atacando o Magnussen, porque tem uma galerinha aqui na frente também, hein. Agora não tem mais pitch, hein. Cara, dá pra atacar o Magnussen, hein. Dá pra atacar o Magnussen, hein. Eu tenho mais carro que ele, hein. O Magnata já tá. O Magnata... Eu tenho que tomar cuidado, porque o Magnussen é o Magnussen, né. O Magnussen é o Magnussen. Olha lá. Olha o Magnussen, ó. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Ele vai frear, filho. Ele vai frear e vai querer me jogar no muro. Eu te conheço, Magnata. Esse aqui é o Suduro de Rue, rapaz. Vambora. Mas vambora. Agora é DRS. Se eu não passar... Olha o trovão. É com trovão e tudo, amigo. É com trovão e tudo. Haja coração. Vocês não tem noção de como é gravar um vídeo. Sabendo que se ele já acabar, você perde tudo. Vambora. Vambora, vambora. Pra cima do Magnussen. O Magnussen é muito bom, né, mano. O Magnussen é muito bom. Tem que tirar o chapéu. Tem que tirar o chapéu pra esse dinamarquês. Ele é brabo, meu. Soube tirar o ritmo ali naquela hora. Já me perdi tudo aqui. Ficar de olho na minha gasolina aqui também. Pra não ter erro, né. Mas vambora, Magnata. Vambora que eu cheguei, hein. Vambora que agora eu cheguei, hein, Magnata. Cheguei, cheguei legal. Foguete não tem ré, Magnussen. Inacreditável. Inacreditável. É aquilo, né, mano. É a sede, né. A sede da ultrapassagem faz isso, né. Falta de experiência pro garoto aí na sua terceira corrida na Fórmula 1. Eu não acredito que eu errei essa ultrapassagem, né. Pô, faltam sete voltas, né. Não, oito voltas praticamente aqui. Eu ainda consigo buscar. Meu ritmo tá bom. Mas eu não posso cometer esse tipo de erro. Alonso com o carro quebrado. Me dá essa posição, Alonso. Eu só preciso passar o Bottas e o Magnussen agora. É passar o Bottas e o Magnussen e nós pontua. E vambora, rapaziada. Tamo chegando de novo. Tamo chegando de novo. Olha o Gasly. Olha o Gasly com problema no carro. Carro! Vamos por fora pra cima do Gasly! O que esses caras tão com problema no carro? É brincadeira. Tão tudo estourando o motor, velho. Tão tudo estourando o motor. E a gente chegou na briga, hein. Chegamos na briga aqui na frente. Tem Bottas e o Magnussen brigando. Essa briga é muito importante pra gente ali que eles continuem. Quanto mais eles ficarem se degladiando aí, mais eu chego. Vambora que Bottas e o Magnussen não se degladiando ali na frente, hein. O Magnussen não vai deixar o Bottas passar de jeito nenhum. E com isso a gente vai chegando. A gente vai chegando. Dessa vez eu vou com mais calma, tá ligado? Dessa vez eu vou com mais calma. Eu tive a oportunidade de passar o Magnussen. Não tive paciência. Tem que ter paciência na hora de usar o DRS. Não é só... É só simplesmente tentar jogar o carro igual eu fiz. Eu freiei errado e o carro passou. Agora ferrou, rapaziada. Eu preciso voltar pra mistura... Mistura baixa aqui, porque senão nós não vamos ter gasolina, velho. Agora ferrou mesmo. Agora eu não consigo chegar mais. Agora vai ser na base do braço, mano. Tá vendo ali? A minha gasolina tá menos um. Então eu tenho que voltar no... Na econômica aqui. Só que eu perco muito, mas muita vantagem, né. Aí, já melhorou minha gasolina. Vamos voltar aqui. Rapaz, o que o Magnussen é osso duro de huê é brincadeira, né, velho? Impressionante, mano. Eu não consegui passar ele. O Bottas tá ali umas quatro voltas já tentando passar ele, velho. Ai. É, rapaziada. Poderia ter a chance aqui de tentar os pontos, mas agora eu não tenho mais gasolina, né. Eu gastei. Minha gasolina aqui agora não dá nem pra mexer mais nela. E assim o Bottas vai abrindo... Ih, rapaz! Alguém ficou pra trás ali, hein. Alguém ficou pra trás, hein. Lando Norris com problema no carro. Ô, Lando Norris. Olha a velocidade do Lando Norris. Sai fora, Lando Norris. Pode me atrapalhar. E com isso, rapaziada, estamos aí em décimo lugar, hein. O problema é que agora o piastre vai vir voando. E eu não tenho... Eu não vou ter como segurar o piastre não, velho. Mas vou tentar, cara. Eu vou tentar de todas as maneiras aqui. Eu vou tentar de todas as maneiras aqui. Ah, não, mano. Mentira, mano. Me deu punição ali que eu cortei. Aonde que eu cortei curva? Aonde que eu cortei curva, filha? Caramba, ele me deu que eu cortei curva ali, velho. Com certeza eu não cortei curva, velho. É, mano. Não vai dar pra segurar o piastre com essa gasolina, velho. É quase impossível. Ele vai voar. Ele tá voando, na verdade. Olha onde ele tá. Ele vai querer me passar já, ó. Olha onde ele tá já. Não tem nem o que fazer. O problema é que eu não sei, velho. Eu não sei se eu posso aumentar a gasolina aqui, velho. Pra tentar, pelo menos, ser competitivo. Mas lá vem o piastre. Lá vem o Oscar piastre. Segura, piastre. Eu vou agora aqui, meu amigo. Eu vou na base da loucura. Lá vem o Oscar piastre. Olha o piastre. Tentando de tudo. O piastre quer, de qualquer maneira, a minha posição, cara. Tamo indo pra última volta já, hein. Tamo indo pra última volta. Lá vem o piastre. Ele tenta. Ele vai tentar de novo. Lá vem o Oscar piastre. Agora não vai ter mais como segurar. Lá vem o Oscar piastre. Vamos ficar lado a lado. Oscar piastre. Me rodou, amigo. Ele me rodou. Inacreditável, seu piastre. Inacreditável. Inacreditável. A minha sorte é que eu era o último. A minha sorte é que eu era o último. Essa é a minha sorte. Não tem mais ninguém atrás. Alonso, ele abandonou. Na verdade, tem, né? O Alonso ainda tá na corrida. 21 segundos. Não sou o último, não. Não sou o último, não. Ele teve alguns problemas no carro ali. Mas ele lá vem ele. Agora ele não vai me pegar. Não é a pau. Como eu não bati. Como esse carro não quebrou. Eu não faço a mínima ideia. Não me pergunte. Vou colocar aqui. Oscar piastre, né, cara? É o duelo de novatos aí. A nova geração na Fórmula 1. Talvez nós temos aí um novo rival, hein? E do jeito que ele foi ali, ele falou. Vou passar na marra. Falei, na marra não dá. Aí que a hora que encostou, eu não sei como é que ele não bateu no muro, velho. Eu não sei como. Eu já tinha até soltado o controle aqui, sabendo que eu ia bater. Vamos tentar segurar essa posição aqui de tudo quanto é jeito agora. Então o carro tá quase sem gasolina praticamente. Alonso lá atrás, mas... Dificilmente ele vai conseguir chegar. Décima primeira posição pra quem largou em último. Ah, ótimo. E pra variar, Max Verstappen foi aí o vencedor, né? Não largou em primeiro Verstappen, mas... Conforme a corrida vai avançando, a Red Bull tem um ritmo de corrida insano. E vambora! Pra finalizar aqui, o GP da Austrália. Não acredito. Lá vem... Lá vem Fernando Alonso. Lá vem Fernando Alonso. Será que ele vai conseguir? Fernando Alonso vem tentando. O carro dele é muito mais rápido que o meu. Lá vem Fernando Alonso. Não conseguiu. Décimo primeiro lugar, mas o álbum terminou em quinto lugar, velho. Foi uma boa colocação nossa. Mas olha o Alex Sander Albo, velho. O meu objetivo era ganhar dele, né? É impressionante como que... As Red Bulls são superiores aqui, né? Olha isso. Verstappen largou em quinto lugar. Ganhou a corrida. O Pérez largou em quarto lugar e ficou em segundo lugar. Bizarro, né, velho? Bizarro. O Alonso largou em primeiro. Quem largou em terceiro? O Hamilton largou em terceiro. Não terminou. Ó, o Hamilton não terminou. Ricardo não terminou. Guanyu Jun não terminou. Huckenberg não terminou. Não, o Huckenberg terminou sim. Lancestrol não terminou. Nossa, um monte de carro teve problema, né? Um monte. O Lando Norris eu não sei como é que ele terminou não, porque o carro dele parecia que ia parar. Mas tá aí, cara. Uma excelente corrida nossa, velho. Excelente corrida. Largamos em último, numa classificação tenebrosa. Mas o que importa é a corrida, né, velho? No campeonato de pilotos, Max Verstappen lidera. Em segundo temos Esteban Ocon. Isso aqui é bizarro, né? Esteban Ocon em segundo. Mas Verstappen tá aí com 51 pontos, né? Três corridas, 51 pontos. Alexander Albon está ali em sexto lugar, com 20 pontos. Nós estamos em décimo terceiro lugar, com os mesmos seis pontos. Quem está muito mal no campeonato é as Mercedes, né? O Hamilton tem quatro pontos e o George Russell tem 15. Não, tem seis pontos, né? Ele tá em décimo quinto, o Hamilton em décimo oitavo. E tá aí, a equipe parabeniza a gente. Tem que parabenizar mesmo. Tem que parabenizar. Tem que parabenizar. Porque o que a gente fez nessa corrida, se não fosse o Piastri ali no finalzinho, com certeza a gente teria conseguido ali um pontinho muito importante, né? Largando em último ainda, né? Então é isso, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero aí que vocês tenham curtido. Se curtiu, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva no canal que é muito importante. E ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado, rapaziada, por terem assistido aqui. E se vocês quiserem ajudar mais aí no canal, estamos com a meta de 10k de inscritos. até o final do ano. Então chama a sua mãe, papagaio, periquito, vovó, tio, para se inscrever aí no canal para me ajudar a bater essa meta aí até o final do ano, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus, valeu, falou, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.